Só em Jesus eu encontrei Minha esperança, luz, canção Lugar seguro, nele achei Rocha que não se abalará Que grande amor que em Cristo há Sem medo posso caminhar Consolador, completa-me Em Seu amor me apegarei Só em Jesus eu encontrei Homem divino salvador Presidente doce de amor Foi rejeitado pelos seus Naquela cruz se padeceu Justiça a Ele satisfaz Não sofro mais condenação Por Sua morte viverei Seu corpo inerte ali ficou Luz que ante as trevas se apagou Glorioso Pelo Seu sangue me comprou Oh 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 Não há mais medo ou culpa em mim Esse é o poder de Cristo Minha vida aqui, dele serão os meus dias Nem o poder do inferno irá Das suas mãos me afastar Até voltar ou me chamar Só em Jesus confiarei Até voltar ou me chamar Só em Jesus confiarei Amém Somos instruídos pela tua palavra Tal palavra perfura o nosso coração E nos traz essa consciência De que nós antes mortos Fomos vivificados De que nós antes Pecadores injustos Fomos feitos perdoados E assim Pai Aproximados e adotados pelo Senhor Ó Deus Transforma o nosso coração Segundo a tua palavra E clamamos Que o teu Espírito Nos ilumine Ilumina Deus a nossa mente Transforma o nosso coração Molda os nossos passos Assim clamamos Pra que o Senhor Deus Continue sendo glorificado Acima dos céus E glorificado Através da nossa própria vida Aqui nessa terra E até o dia que o Senhor Nos chamar Que a nossa própria vida Possa ser Uma grande carta Do nosso Senhor Jesus Cristo Mostrando Demonstrando a tua glória Ó Pai Nos ensina Confronta e consola O nosso coração E assim clamamos Em nome Do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Amém